Olá pessoal, P4BLA Gustavo. Bem, nesse vídeo a gente vai mostrar aí como é que você monta um hotspot WPSD. Então o objetivo do vídeo é capacitar os radiomadores que estão iniciando a montar o seu próprio ponto de acesso a Brandmaster. Para falar no DMR e nas demais redes digitais disponíveis. A gente vai ensinar um passo a passo para a montagem do hotspot MMDVM. Utilizando o programa WPSD, que é um programa bem superior ao P.A. Star. Com a placa MMDVM single de uma antena, o pessoal chama de jumbinho. E vamos utilizar uma Orange Pi Zero LTS, que é uma placa bem superior à Raspberry Pi 2, Pi 3. Com o programa WPSD. Carregada através de uma memória microSD de qualidade. Com no mínimo 8GB e de classe C10. A montagem do hotspot é orientativa. Ela serve para mostrar os pinos de conexão, os sinais mais importantes. Para o hotspot funcionar corretamente por um longo tempo. Apresentaremos também os problemas e dificuldades encontrados na montagem do hotspot. Muitos colegas pediram, né? Pô, Gustavo, faz aí uma montagem de um hotspot aí com o Orange Pi Zero LTS. Um pouco mais detalhado, um pouco mais... Com mais informação para a gente e tal. Eu falei, tá bom, então eu vou partir do zero. Aqui é um case que eu já tinha aí, um case de acrílico que eu montei. São peças, várias peças aí que eu já tinha. Aqui é um mini ventilador. Ventiladorzinho, tá vendo? Então, 5 volts. Isso aqui é fluxo de solda. É pasta de solda. Tá? Vou usar essa pasta de solda. Vou utilizar uma placa M-M-DVM Simplex. Vou abrir ela aqui para vocês verem já. E a Orange Pi Zero LTS está de 512. Ferro de solda. Ferro de solda é importante. O pincel. Tá aí a rede Brandmaster, uma rede mundial. Você, quando é radioamador, no DMR você consegue falar no mundo todo, praticamente. Esse aqui é o datacenter. O datacenter eu coloquei aqui porque ele é importante, que ele faz parte aí da rede mundial de radioamadores. São vários datacenters interconectados por fibra ótica, com um protocolo de alta velocidade chamado Fast Forward em todo o mundo. Esses datacenters rodam aí uma série de servidores, e cada servidor tem uma função específica. O nosso datacenter está em São Paulo, e os datacenters estão espalhados em todo o mundo. E em São Paulo tem uma instalação que é como se fosse um mapa do Brasil. Então você tem salas de bate-papo. Você tem sala de Minas Gerais, São Paulo, Bahia, e assim vai para o Brasil todo. Então é nessas salas aqui que a gente conversa no Brasil, e também tem salas em outros países do mundo. Como é que funciona a Brandmaster? Você tem lá os vários datacenters interconectados com fibra ótica, através de um protocolo de alta velocidade. A gente acessa aquele datacenter de São Paulo através da internet, e aí vai para o nosso ponto de acesso, que é o nosso hotspot que a gente está montando hoje, WPSD. Esse hotspot pode ter até seis redes digitais instaladas e funcionando simultaneamente. Mas no início vamos falar só no DMR. Então você tem o DMR instalado, você tem seu rádio digital, seu rádio digital via rádio frequência se comunica aqui com o hotspot. O hotspot, por sua vez, leva esse sinal digital até a rede mundial de rádio amadores e faz a magia da conexão entre a origem e o destino. Qual é a proposta nossa? É montar um hotspot simplex com orange PAI 0 LTS e WPSD. Com fio interligado por fios. Por que eu fiz interligado por fios? Porque é legal mostrar os sinais. Quais são os sinais que interconectam uma placa MM-DVM e uma orange PAI 0 LTS? Quais são os sinais para ela funcionar? Como é que funciona? Então nós vamos montar mostrando os pinos, os sinais. Então a estrutura ficou dessa forma, o gato não vai subir no telhado. Deu tudo certo, nós montamos, funcionou. E estou colocando também um case de acrílico, um exaustor com microventilador sem escovas. curvas estão aqui disponíveis. Vamos dar continuidade ao vídeo. O que eu tenho que fazer agora? Observa que aqui, na placa orange PAI 0 LTS, não está ainda soldado o conector. Observa aqui, um pino quadradinho aqui. Ver se eu consigo focar bem. Aqui assim, está vendo? Olha lá, um quadradinho. Esse aqui é o pino 1. Então o pino 1 daqui tem que ser ligado ao pino 1 da MM-DVM. Pino 1 com pino 1. E daí, sucessivamente. Tá bom? Então esse aqui é o detalhe da montagem desse hotspot. Então vamos fazer a ligação e eu vou colocar uma por cima da outra. E vou passar fio. Então esse hotspot é um hotspot diferenciado, tá? É um hotspot diferente. Porque eu faço a ligação dessa placa para essa com fios. Tá? Vocês vão ver. E fios ligados nesse conector aqui. Que acompanha aqui a placa MM-DVM. Esses dois conectores. Aqui a anteninha, né? Da placa. E esses dois conectores. Um conector vai para MM-DVM. E o outro conector, ele vai ser preso na placa Orange Paisera LTS. Tá? Que eu vou colocar um conector fêmea aqui. Eu vou... Esse... Aqui no pino 1. Tá vendo? Os primeiros 10 pinos. Vai entrar um conector fêmea. E aí esse conector macho aqui. Liga aqui. E esse outro conector macho aqui. Liga aqui na... Aqui próximo a antena. Então essa é a ligação. Vocês vão ver quando ficar pronto. Eu vou soldar agora os pinos. Da placa MM-DVM. Da placa Orange Paisera LTS. Vamos lá. Bem, vamos utilizar um hotspot com placa Orange Paisera LTS. E uma placa MM-DVM de um slot. Esse aqui é exatamente o hotspot que nós montamos. E ele se comunica via RF com rádio digital. No caso aqui é um Balfeng DM1701 que eu usei pra fazer os testes. As formas de você montar a Orange Paisera LTS com a MM-DVM. Mas aí fica sem ventilação. Tá vendo? Dessa forma. Os pinos não coincidem. Então fica uma longe da outra. A forma que eu montei, utilizando fios, fica uma por cima da outra. Aí o ventilador consegue refrigerar bem lá os processadores da Orange Paisera LTS. Que é a proposta do vídeo. Bem, antes de qualquer coisa, inscreva-se no canal P4BLA no YouTube. Não esqueça de marcar o like. E divulgar o canal para os colegas radioamadores. Nós estamos com mais de 200 vídeos. Isso aí, o único objetivo é ajudar os amigos que estão chegando aí no radioamadorismo digital. Quais são os materiais necessários para fazer essa bagunça? Bem, eu baixei hoje. Isso aqui é a data de hoje. Hoje são dia 29 de março de 2024. Então, dados de hoje. Orange Paisera LTS, 512 MB. Tá o preço aí na AliExpress. MM-DVM Simplex. Tá o preço na AliExpress. Um case de acrílico. Aqui eu peguei o ventiladorzinho e usei essas placas de acrílico também para montar o hotspot. E a memória microSD. Tem que ser uma memória de qualidade. Essa cloud diz que é uma memória de qualidade. Classe C10, no mínimo 8 GB. Eu usei uma de 16 GB. Software. Qual é o software que a gente vai usar para fazer a ativação do nosso hotspot? Eu usei o WPSD. O que vem a ser WPSD? Significa W0CHP P-A-STAR-10. O WPSD é um software de voz digital para uso no radioamador. Ele é usado para hotspots pessoais e repetidoras. Ele suporta vários modos digitais. M17, DMR, D-STAR, IAESO, etc. O WPSD está disponível com uma imagem de disco instalável em várias plataformas e dispositivos. São suportados. O WPSD é um software livre e de código aberto. O site está aqui embaixo para o pessoal baixar. Tem que baixar esse programa. Ele é pesado. Ele tem 600 MB compactado. Quando descompacta, ele vai para 2.438 GB. Então, é um programa bem pesado. Ele vai ser instalado na placa micro SD. A montagem. Detalhes da montagem. Essa aqui é a conexão entre a Orange Pai Zero LTS e o MM-DVM Simplex. Pino 1 com pino 1. Esse pino 1 aqui é 3,3 volts. O pino 2 é o 5 volts. O pino 3 e o pino 5 são os dados que vão para o OLED. O LED é o displayzinho do hotspot. O LED significa Organic Light Emitter Diodo. Display de 0.96 polegadas que funciona de forma serial. E tem dois sinais que são importantes que estão nesse pino 3 e pino 5, que é o SDA e o SCL. O SDA é Send Data, que é transmissão de dados, transmissão e recepção de dados. PIL, que é o serial clock, que é o sinal de sincronismo. Então, pino 1, pino 2, pino 3, pino 5, pino 6, pino 8 é transmissão de dados, pino 10 é recepção de dados. Devia ter escrito aqui, mas essa é a função. Então, aqui eu mostrei de outra forma. Está aqui a placa MMDVM, uma foto da placa MMDVM, e a placa da Orange. Olha o problema. Os pinos, como não coincidem, está vendo esse pino quadradinho aqui? Até botei aqui. Pino 1 é o quadrado. Está vendo ele aqui por dentro? Ele fica aqui por dentro. Olha na outra placa. Ele fica por fora. Aí, quando você bota uma por cima da outra, isso aqui não coincide. E você não consegue colocar uma por cima da outra. Elas são montadas de forma afastada. O que eu fiz? Eu liguei fiozinhos. Do pino 1 ao pino 1, que é o 3,3 volts. Do pino 2 ao pino 2, que é o 5 volts. Do pino 3 ao pino 3, que é a transmissão e recepção de dados serial do OLED, do display. O pino 5, que é o clock do display, para o pino 5. O pino 6, que é terra. É o terra. O pino 8, que é transmissão de dados. E o pino 10, que é recepção de dados. Não está escrito, mas eu estou falando. E essa é a função dos pinos. Então, está aí essa ligação que eu fiz. É muito complicado você soldar isso. A mão não está legal. A mão treme. Você erra os pinos. Aí tem que fazer tudo de novo. A placa MMDVM é uma placa muito sensível. Se você errar aqui, você queima a placa. Eu já queimei algumas. Então, muito cuidado aí ao soldar, se você pretende fazer essa montagem dessa forma. É mais simples você encaixar uma por cima da outra e usar até um case. Observa só. Todos esses hotspots têm uma particularidade. Esse aqui é a proposta do vídeo. Esse daqui é a proposta do vídeo. É um hotspot que utiliza uma placa MMDVM. Aqui, está vendo? Eu coloquei um dissipador para melhorar a temperatura. Aqui tem um exaustor, um ventiladorzinho. Essa placa aqui, ela vende no Mercado Livre, para Raspberry Pi 4, Pi 5. Você pode comprar no Mercado Livre, na LIE Express. Aqui embaixo, é um processador Orange Pi Zero. A vantagem desse processador, ele tem porta RJ45, está vendo? Com essa porta RJ45, você pode ligar direto no roteador na ativação. Eu vou mostrar isso para vocês mais para frente no vídeo. A gente vai ativar ele através da porta RJ45. É bem mais fácil, tá? Aqui, a alimentação do ventilador. Observa só. Como as placas, elas não se conhecidem, a MMDVM, nem a Orange Pi, é preciso passar uns fios. Então, eu passei fios, ó. Da MMDVM, monocanal, de uma antena, até a Orange Pi. Para você montar. Fica uma longe da outra. Por isso que esse hotspot aqui, esse case, tem esse afastamento, tá? Que uma fica longe da outra. Daquela forma ali, fica uma por cima da outra. É claro que o case é bem melhor, né? O case fica mais arrumadinho, né? Mas outro exemplo de um hotspot, usando a Raspberry Pi Zero 2W. Um hotspot muito rápido e uma placa MMDVM. Muito rápido também. No casezinho, laranja, né? Fica legal. Esse outro aqui, também é um hotspot que eu montei como exemplo. Ele utiliza aqui a Raspberry Pi Zero 2W. Aqui embaixo, pequenininha, tá vendo? Eu usei uma placa exaustora, com ventilador. Aqui, ó. Tá vendo? Aquela gira, ó. Nem precisava isso, né? Placa exaustora com ventilador. Aqui eu botei até esse ventilador para tampar o buraco, para ficar mais bonitinho. E o display, que ele ficou apertadinho, eu inverti o display pelo programa lá, pelo WPSD, inverti o display. Aí aparece certinho ali os dados dos colegas. Então, essa aqui é outra opção de hotspots também, tá? Com placa expansora. Nem precisava isso aqui, não. Mas foi uma opção mais para servir de modelo, de exemplo. Tá bom? Vamos retornar, então, lá para o... Vamos retornar para o vídeo. Aquele case 3D. A descrição da montagem. O hotspot, ele é montado no case de acrílico, com microventilador sem escova. Isso para evitar ruído e interferência na recepção. Ele é acionado através de uma chave, liga e desliga externa. Eu botei uma chavinha externa, de liga e desliga. Vocês vão ver nos vídeos. E com o acendimento de dois LEDs azuis com o ventilador. Quando eu ligo o ventilador, acende os LEDs. A placa MMM-DVM Simplex e a Orange PiA0 LTS são interligadas através de sete fios, que são os fios que eu mostrei aí no slide anterior. Utiliza um cartão de memória microSD, cloud disk, de 8, no mínimo 8 GB, classe C10 de qualidade. O hotspot utiliza o software WPSD, com seis redes digitais programadas e ativadas simultaneamente. A alimentação é 5 volts, corrente contínua. E a entrada dessa alimentação é no cartão Orange PiA0. Aqui embaixo tem um conector micro USB para conectar o cabo dos 5 volts, da fonte de 5 volts. Essa fonte de 5 volts é preferível que seja uma fonte de qualidade também. Ativação. Vamos ver a ativação. Ativação. Você tem que entrar lá no site WPSD e fazer download do programa. Como eu falei, o programa é grande, 600 MB. E quando descompacta vai a 2.438. Você tem que descompactar. Está aqui o site. O programa é esse aqui que a seta está apontando. Você vai baixar esse aqui. Eu vou mostrar aí no videozinho que eu gravei, que eu baixei o programa. Depois que você baixar, você vai formatar o cartão micro SD e instalar o software no cartão. Também estou mostrando isso aí no vídeo. Então aqui pessoal, a gente está no W0CHP, no site W0CHP. Aí você vai baixando, aqui vai descendo. Já está até marcado, porque eu baixei já, está vendo? Aqui é a plataforma Orange PI e está aqui a imagem. WPSD Orange PI 0 LTS Latest. Então você baixa ela aqui. Eu baixei e coloquei em uma pasta aqui, está vendo? Nessa pasta aqui. Ele está aqui. É um arquivo de 600 MB. 604 MB. Quando você descompacta, ele vai para 2.438 GB. É grande. É um arquivo grande. Aí o que é que tem que fazer? Eu já coloquei o cartão micro SD na porta USB. Vou abrir aqui primeiro o formatador. Eu uso o SD card formato. Ah, mas eu quero usar um outro aí. Não, eu uso o que você tem. Eu uso o SD card formato. Aí você abre ele. Ele já abriu aqui no Drive E. Cuidado aqui para você não formatar o que não deve. Então está aqui, 14.16 GB. Aí formata. Sim. Formatou. Concluiu a formatação. Formatou. O que eu vou fazer agora? Eu vou instalar a imagem. Qual que eu uso para instalar a imagem? Eu uso esse cara aqui. O em 32 disc e imagem. Ah, mas eu gosto do balena. Eu uso o balena. Eu uso esse aqui. Eu prefiro esse aqui. Então a gente vem aqui. Procura lá na área de trabalho. O firmware da WPSD. Que eu já coloquei ele aqui. Está ele aqui. Mando abrir. E manda escrever. Write. Vai demorar um bom tempo. Pergunta aqui. Se quer mesmo escrever e tal. Está aí. Está escrevendo. Está o firmware. Que é do cartão micro SD. Que você vai colocar no hotspot. Procuro não gravar o WPSD. O WPSD suplicante. Por que eu não gravo o WPSD suplicante? Porque ele está dando muito problema. Então eu prefiro ligar no cabo de rede. No roteador da operadora. Aí eu ativo ele. Aí depois que eu ativo. Eu mando pesquisar no Wi-Fi. O meu Wi-Fi de casa. E instalo o Wi-Fi de casa. Então primeiro eu ativo ele. Usando o RJ45 cabo de rede. E depois eu ativo a rede Wi-Fi. Eu faço assim. Porque eu acho que é melhor. Eu não sei se vocês já tiveram a curiosidade de saber. Por que que é o Orange Pie LTS? Por que que vem esse termo LTS? O LTS vem de Long Time Support. É uma placa que foi projetada. Para permanecer um longo tempo no mercado. Ela tem componente de fácil reposição. E foi criada. Para evitar aquele problema de falta um componente. Falta outro. Como aconteceu na Raspberry. Então é uma placa que vai ficar um bom tempo no mercado. Então esse LTS vem de Long Time Support. É um suporte de longo tempo. E vai permanecer um bom tempo em uso. Essa placa. Ela tem muitas aplicações. E outro detalhe. Essa placa é equivalente. Quase praticamente superior ao PI3 Bravo. O Raspberry Pi 3 Bravo. É uma placa grande. É uma placa poderosa. E a eficiência da Orange Pie Zero LTS é superior ao da Raspberry Pi 3 Bravo. Inclusive não esquenta tanto como esquenta a Raspberry Pi 3 Bravo. E uma informação final. 3 e 4. Segundo o W0CHP. Segundo o chip lá. Ela já está operacional. Ela já está disponível para ser usada. Eu vou testar no hotspot a Orange Pie 02 que eu tenho aqui. Eu comprei. Ela não funcionou na época. Porque só funcionava com a LTS. Mas segundo ele. Agora já funciona com a Orange Pie 02. 02, 3 e 4. Então quem tem essas placas aí pode testar. Vou acelerar o vídeo. Porque vai concluir a instalação aqui do cartão. E depois a gente vai colocar isso aqui no hotspot. Com o cabo de rede. Com o cabo RJ45 ligado na porta do roteador da operadora. Roteador de internet da operadora. Com isso a ativação é muito mais rápida. Então é dessa forma que eu faço. Informa que foi feito com sucesso a escrita. Você dá ok. Você retira o cartão. Preferencialmente você solicita ejetar aqui o cartão. Vou ejetar. Ejetei. Ele pode ser removido com segurança agora. Tá bom? Voltar lá para o vídeo então. Agora é colocar no hotspot. E iniciar o processo de ativação. Então observa. Ele está operacional. O hotspot está operacional. Eu liguei ele no cabo RJ45, cabo de rede. Na rede mesh. Eu uso aqui rede mesh aqui em casa. E o hotspot é esse aqui. O display eu coloquei direto aceso. Só para servir de exemplo. Ali ele aparece o IP. Está vendo? 192.168.168.118. Esse IP é que você vai colocar no seu browser, no seu navegador, para poder acessar o WPSD e fazer os ajustes, a programação. Eu já programei ele, mas assim, quando você estiver programando, é importante você saber o IP. Coloquei aqui uma chavinha, está vendo? Essa chavinha aqui, faz ligar o ventilador e acender os LEDs que eu coloquei aqui. São dois LEDs azuis com resistor de 150 ohms. Está bem tranquilo. Está aí. Recomendo aí que o pessoal que vá montar esse hotspot enxergue muito bem. Porque não é fácil você passar esses fios aqui, está vendo? Os fios que eu passei aqui da Orange Pai, desligar a luzinha. Os fios que eu passei aqui de baixo, da Orange Pai até a MM-DVM. São sete fiozinhos. E bem cansativo aí a ligação, a solda. Para quem tem já a mão, a mão está muito legal e treine um pouco. Difícil soldar, tá? Mas teria que soldar os fios aqui da placa de baixo para a placa de cima. Vou usar esses fios fininhos. Mas está funcionando, tá? Está funcionando. Ele dá até informação de temperatura da CPU, está vendo? E se eu apertar o PTT do rádio... Vou pegar o rádio aqui. Apertar o PTT do rádio. Ele já recebe alguma coisa. Apareceu o meu prefixo, P4BLA. E aqui a rede Teguice. Está aí, esse aqui é o WPSD. É a programação do hotspot. Aqui você coloca... Aqui você não coloca nada, ele preenche automático. Aqui isso é um indicativo, a IDDMR. Aqui é a frequência do hotspot. Você seleciona a frequência. Isso aqui é importante. É a porta. Geralmente é essa daqui. Ou a dual. Então você tem que selecionar aqui, está vendo? Seleciona aqui. Aqui você não mexe. Aqui você pode colocar o sistema horário aqui de São Paulo. O idioma é português. É latitude e longitude. Você pega lá no Google Mapas. Preenche aqui. Justo de fora. Liga aqui o DMR Mode. Eu estou com umas coisas ligadas aqui. Porque eu estou com as outras redes ativas. Estou com o SystemX, DMR Plus, o TGIF. Estou com várias redes ativas. Aqui é a configuração do wireless, está vendo? Então aqui você, por exemplo, quando você ativar o teu hotspot pelo cabo RJ45, pelo cabo de rede, você vai dar um scan aqui, scan for network. Você dá um scan e leva de 10 a 15 segundos para ele abrir todas as redes. Ele vai abrir todas as redes, Wi-Fi da sua localidade, inclusive a sua. Quando você enxergar lá a sua rede, aqui no meu caso é a Mora, está vendo? Você seleciona ela, depois que você selecionar, ele vai abrir uma janela para você colocar a senha. Aí você coloca a senha e manda instalar. Aí ela passa a funcionar. Então esse é o processo aí de você instalar o teu Wi-Fi pelo WPSD depois que já estiver tudo funcionando. Tá bom? Vamos voltar lá para o vídeo. ...ancho da amizade.com.br Belíssimo certificado aí na bodega do Nordeste da edição 165. Meu querido topiante 2, Rolaldo dando trabalho ao Brasil, o mundo, com prazer as dois atos. Se você quiser essa mesinha da bodega, pega o seu pratinho para tomar aquela caldeirada, pega o seu copinho, aquele copinho americano, viu? A menina, miniatura, vai tomar aqui uma nozizinha, tá bom? De água que pinto no bebe. Ó, capa seu Ronaldo, Ronaldo danado trabalhador, é com trigo, seja bem-vindo. A edição é 165 da bodega do Nordeste. Uma feliz Páscoa para você e todo o QTH família. Ó, capa Ronaldo danado trabalhador. Boa noite, Alves. Tango 7, papapapá 7, me enrolei todo aqui. Tango bravo, né? Coisa boa. Um abraço na dona indígena aí. Abravo tango, né? Rapaz, do céu, é prato fundo, hein, ó, ó, e caldeirado eu gosto de comer é de colher, é que eu gosto, gosto, sou mais apaixonado pelo caldo do que pelos pertences, rapaz, coisa boa, um pirãozinho, rapaz, do céu, aí não tem pra ninguém, ó, e acompanhado, então, mano, tirico-tico, rapaz, tome mais, ó, pô, deixa de ser munheca, rapaz, também, ele faz esses pratos maravilhosos pra você, que come, parece uma dose homeopática, pô, de hora em hora, você tá comendo, e ela, ela toma a última dose da garrafa, você fica chorando, rapaz, ó, toma atento, ó, compra logo uma simples garrafa de marafa, pô, ó, um abraço de norte a sul, de leste a oeste, desejando a todos também uma páscoa de muita harmonia, de muita paz, de muita confraternização, de muito amor, viu, e de renovação também. Insere o cartão de memória programada no hotspot, coloque o cabo de rede no RJ45 entre o hotspot e o modem da operadora, é mais fácil do que você instalar aquele WPA suplicante famoso aí do Wi-Fi, que não funciona, que aquilo é enrolado pra caramba pra demorar, e demora muito, tá? Depois que você conectar ali, você esquece, deixa ele lá funcionando, 60 minutos, 30, 40, deixa lá, esquenta não, deixa ele lá, de vez em quando você dá uma olhada no computador, bota pi traço star ponto local, e ver se ele abriu, quando ele abrir, aí você já pode começar a fazer a programação, se ele não abrir, aí você instala esse programa aqui, o Advanced Port Scan, e localiza o IP, e o IP você coloca aí no navegador, no endereço do navegador, se necessário, você digita o IP do hotspot no navegador, e abre aí a página de programação, aí ele vai pedir, quando você for clicar lá em admin, ele vai pedir username e senha, username IPA star senha Raspberry, depois que você entrar no, efetivamente no hotspot, você manda atualizar, tá? Primeira coisa aí, você manda atualizar, manda atualizar, depois você entra com os seus dados, indicativo, DMR, coordenadas, eu estou mostrando também aí o slide aí, como é que você faz isso, tá? Entra com o modelo da placa, aí uma série de informações aí, que são importantes aí para a programação. Entra no site WPSD, que lá tem instruções rápidas também, muito legal isso aqui, tá? Vale a pena você dar uma lida e conferir, acompanhar. Eu usei o tradutor, o translator do navegador, para traduzir a página, então fica fácil aí você acompanhar lendo a página, tá? A tela do meu hotspot, já funcionando, tá? Já está ativo, já instalei, já ativei, então está aqui, ó, P.A. Star, é o nome, o indicativo, é, isso aqui ele preenche automaticamente, aqui, aqui eu tenho que colocar o indicativo e o IDDMR, tá? Aqui é a frequência do hotspot, aqui é importante, isso aqui é o modelo do modem, tá? Vai ser esse daqui, tá? Aqui você não preenche, aqui é América, São Paulo, português, aqui latitude e longitude, você pega lá no Google Mapas. Aqui, cidade, juiz de fora, tá? O QRZ, ele preenche automático. E aqui você, aqui você ativa, é importante, tá? Aqui você ativa o DMR, ó. Toda vez que você fizer uma modificação, ele vai, ele vai acender aqui em cima, dizendo que você precisa atualizar, tá? É normal. Aqui é o OLED, ele preenche isso aqui automático, se não preencher, você coloca isso aqui, bota o modem, tá? E essa é a informação. Aqui você escolhe a Master, né? Eu escolhi a Brandmaster Brasil, tá vendo? E aqui você tem que entrar com a senha do hotspot. Essa é a hotspot security, que você cria ela lá na Brandmaster, tá? Então, essa não é a senha da Brandmaster, tem a senha de acesso à Brandmaster e tem a senha do hotspot security, tá? Eu aqui, como tenho vários hotspots, já perdi o controle do SSD, eu botei 16. Não pode repetir isso aqui, tá? Então, eu coloquei 16, você pode, se é o primeiro seu, o segundo, você vai colocando um, dois, três. Outra coisa importante, não pode ligar dois hotspots na mesma frequência. Se você ligar dois hotspots na mesma frequência, tá? Você vai criar um loop na Brandmaster e vai criar problemas pra Brandmaster e problemas pra você, porque seu ID vai ser bloqueado, tá? Então, não liguem hotspots na mesma frequência, isso aí é uma dica importante, tá? Tem uma época aí, quando eu estive em Angola, vocês não imaginam que um sujeito bom de 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, né? Tem muito nega aqui que não vê que tava aquele baralhado, não. É porque o cara é bruto, né? Como aí no Nordeste, né, o nordestino é bruto, o nordestino tem que ter convidência, não? Então, deixa eu cair um minutinho, que é X, tem que ter sustância, né? Não falam aí, é isso aí, meu amigo, satisfação de te ouvir, meu amigo Dantas, meu amigo Alves e os demais amigos, né? Passei por aqui, que uma vez não pode deixar de passar e cumprimentar os amigos, né, que estão aí. E quanto ao certificado que você disse, eu não sei, não, eu não tenho visto o certificado, não, tá? Nós vamos fazer umas mudanças aí, pelo menos aqui no rancho, no certificado, onde a gente muda, porque deixar para tirar o certificado somente em umas datas especiais, e durante os outros fazer aí um tipo de um EQSL. que se não fica muito igual, né, certificado e acaba ficando banal. Mas eu sei que o Renato tem um carinho tremendo aí pela bodega do Nordeste, e está sempre com o jeitinho, ele vai fazendo as mudanças. É, nós estamos até com ciúme aqui no rancho, viu, o Dantas. Temos até um pouquinho de ciúme disso, é bom, mas o que importa é que a gente faz o que gosta e faz bem, e as pessoas que gostam da gente estão sempre com a gente, isso é que é o importante. E fazendo sempre o possível para melhorar mais e mais e mais. Né, pensando nisso, que é X, um minutinho. Pensando nisso, eu gostaria de aproveitar o ensejo aí e convidar os amigos. Amanhã nós temos aí o Rancho Convida, a partir das 18h até as 19h30. A gente estende até um pouquinho mais, mas o horário é 19h30. A rodada do Rancho da Amizade em BMR, a gente dividiu aí o Rancho Convida e o Rancho Pergunta. Só que o Rancho Convida nós vamos fazer agora na última sexta-feira de cada mês. Toda sexta-feira do mês nós vamos ter um Rancho Convida. E as demais rodadas vai ser o Rancho Pergunta. Ok? Uma perguntinha, assim, que é muito legal. E o que a gente está... Amanhã vamos apresentar todos os coordenadores do Rancho da Amizade. Ok? Amanhã vamos ter aí todos os coordenadores do Rancho ao vivo pelo YouTube. Convido os amigos aí a participarem. Ok? É desse jeito. Meu amigo Dantas, obrigado aí pelo espaço de câmbio. Meu amigo Alves, é um abração para você também. E eu vou deixando de volta aí com o meu amigo Dantas, para dar prosseguimento aí na bodega do Nordeste. E agora eu não estou com muita fome não, mas eu que vier, eu abraço sempre. Vamos falar sobre os testes. Na etapa de teste, você verifica se o ventilador está funcionando legal, se ele está silencioso, se ele está esbarrando em alguma coisa. Se a temperatura do CEI está normal, se está esquentando muito, se está tendo algum problema de temperatura. Faz uma inspeção visual na montagem. Verifica se as conexões elétricas estão perfeitas, se não existe nenhum ponto de contato de fio, solda e componentes. Faça uma inspeção na fixação mecânica, vê se ele está bem preso. Coloca um pezinho de silicone antiderrapante embaixo, fica legal. Para cada alteração que você fizer lá no WPSD, ele vai dizer que precisa atualizar, isso é normal. Verifique a fonte, se é de 5V mesmo, se é de qualidade, se ela não aquece, nem está gerando ruído na sua recepção. Quando você fizer um teste, faz um teste no ecoteste, que é o 724997. E verifique o BER, que é o Bit Error Rate, que é a taxa de erro de bit entre o rádio e o hotspot. Costuma ficar bem baixo isso aqui, não precisa, mas o WPSD tem como você ajustar isso. Entra lá, procura, que tem como ajustar. E tem vídeos também que mostram como é que faz isso. E loss é problema de internet, é perda de pacote devido a problemas da internet. Me encerra que aqui está o hotspot que nós montamos. Eu estou com o cabo de rede desconectado, está vendo? Aqui é a rede mesh, e ali eu tenho o RJ45, podia estar com ele ligado. Eu deixei ele ligado para fazer a ativação desse hotspot, mas depois eu passei ele, eu ativei ele pelo Wi-Fi. Então eu vou mostrar para vocês aí no vídeo como é que ativa ele pelo Wi-Fi. Vamos fazer um ecoteste? O ecoteste é o melhor teste que tem, né? Então vamos fazer o ecoteste. Ecoteste, Papo Uniforme 4, Bravo Lima Alpha, testando o hotspot com Orange PAI 0 e MNDVM. 1, 2, 3, teste. Ecoteste, Papo Uniforme 4, Bravo Lima Alpha, testando o hotspot com Orange PAI 0 e MNDVM. 1, 2, 3, teste. Tá, então esse é o melhor teste que você pode realizar, é o ecoteste. Aqui você liga o ventilador e os dois LEDs. É interessante aí, quando estiver muito quente, deixar o ventilador ligado. Tá bom? Então, tá aí, o hotspot está funcionando. O projeto foi finalizado, deu tudo certo. Tá? Vamos retornar lá para o vídeo. Internet. Problemas. Então, eu vou listar quais foram os principais problemas e dificuldades que eu tive para montar o hotspot. Realizar solda em fio entre placas, MNDVM e Orange PAI, não é tarefa simples para quem está com mais de 60 anos. A mão não está firme, você não consegue soldar direito. Então, é complicado aí essa solda. Eu penei, apanhei muito nisso para montar esse hotspot. Então, a solução é você usar aquele case 3D que elimina essa dificuldade porque você coloca, você encaixa, é igual um Lego. Você encaixa uma placa na outra e monta isso muito rápido. Não precisa soldar os fios. Você vai ter que soldar o conectorzinho, mas não precisa soldar os fios. A placa MNDVM é muito frágil. Qualquer ligação errada na alimentação danifica. Se você encostar o 3 volts no 5, danifica a placa. Eu já queimei uma nessa instalação, nesse teste que eu fiz desse hotspot. A furação da placa de acrílico também tem que ser feita com cuidado para não rachar o acrílico. O acrílico é frágil. Se você fizer muita força, você racha ele. A inicialização do hotspot não é tarefa fácil. Precisa ter paciência, persistência. Primeiro, acesse o hotspot, seja pelo piastar.local ou pelo IP. Pode demorar muito. De preferência, use o cabo de rede do roteador da internet. Ele tem um ponto de rede RJ45, a placa Orange Pie, que você liga direto no ponto de rede da operadora. E facilita muito a ativação. Depois, você faz aquele esquema que eu vou mostrar no vídeo. Você manda pesquisar lá, localiza o teu Wi-Fi, bota a senha e pronto. Você vai ter o teu Wi-Fi funcionando também. A qualidade do cartão de memória é fundamental para o sucesso da sua montagem do hotspot. Então, vale a pena investir num bom cartão micro SD para não se aborrecer. Eu botei aí um modelo bom. Se puder comprar isso, é melhor. E era isso que eu queria apresentar a vocês. Peço que se inscreva no canal P4BLA. Não esqueça de deixar o like. Divulgar o canal P4BLA para os colegas de Rádio Maduro. Até o próximo vídeo. Valeu! E aí